Fala galera boa de luta, eu sou André Azevedo, narrador do UFC Fight Pass e aqui você fica por dentro dos melhores momentos do UFC deste sábado. Mas é o seguinte, para ver todas as lutas, conferir o card ao vivo ou mesmo depois, quantas vezes quiser, é só assinando o UFC Fight Pass. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e fazer parte do nosso time Faixa Preta, combinado? Assine já para não perder nada do melhor, maior e mais importante evento de MMA do mundo. Vamos nessa! Baixa recebida com o Jeb Direto, várias perguntas e respostas aí das duas. Na modalidade, mas MMA é outra história, né? Do que a Cornoli. Conseguiu agora derrubar, conseguiu o intuito dela, que ela derrubar. E quando a Amelie se estreou no UFC, estreou com vitória sobre a Eden Azevedo, olha, raspou de lei, é bonito aí, agora a Cornoli, é, pois é, cara. É, porque frustra, né, caramba? Oh, vai ficar, amigo. Um abraço. Nora, Cornoli, vence por nocaute, meu amigo. Mas vamos ver de novo no replay, ó, as duas juntas ali, joelhada no corpo, ó, deu uma sentida ali, ó. Piii, ó, foi de canhota. Já deu uma amolecida na Melissa Manis. Ó, ajoelhada no corpo, ó. Piii, mais uma. Piii. O Wood lutou também na universidade. Mas na luta no... Ó, já botou pra baixo no tempo ali, em cima do chute do Cezinha, né? Rápido ali já na estratégia, o Wood. Já temos imagens do segundo. Como é que foi a primeira vaga pra vocês? Vitória de quem? Ah, do... do Dylan Wood, cara. Ele venceu, né? Conseguiu a queda. Tá se batando sozinho. Abre a base, abre a base, cê. Vai, 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 vai. É isso, ó, é isso, ó. Ele sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu ali, ó. Ele sentiu. É, rapaz. Tá mole, gente. O rosto já tá roxo, amigo. A cara tá roxa. Agora é hora, hein? Questão de tempo. Lito de cintura. Vai botar o kickboxing pra jogo, amigo. Agora é mão de pilão pra cima dele. Vem de canhoto o Cezinha. Chuta no meio. Com a tranquilidade de um striker. Com a tranquilidade de um atirador de elite, vem o Cezinha. Direto no corpo. Joga nas pernas. Aí já tá bem amolecido o Wood. Cezinha não pode ceder a posição. Três minutos ainda. Cotovelada cantando, amigo. Vem chumbo de tudo que é lado, ó lá. Tá sem entender nada o Wood. Vai sofrendo golpes por cima. Vem o Cezinha Almeida. A hora é agora. A boa é agora. E já era! César Cezinha Almeida! Aproveitou, viu que o adversário tava mole. Foi lá e colocou as cotoveladas. E não esperou. E já foi pra acabar a luta. E ainda não derrotado. O Argueta, como um power puncher e um wrestler, ele bota muito peso na perna da frente, ó. Cê consegue ver que o peso tá todo na perna da frente. Então o Gian começar a chutar ali a panturrilha, começar a bater ali. Cê vê o Gian já mostrando uma postura muito boa de defesa. O Argueta conseguiu. E o Argueta não pode vacilar com as pessoas, porque o Gian tem uma guilhotina muito boa, né? Verdade. Mesma queda. Terceira vez. É. Até porque o começo de luta ali do Gian foi bem conturbado, né? O Argueta dominando bastante. Ó a guilhotina aí. A guilhotina dele é boa, hein, galera? A guilhotina... Vamos pro segundo round, hein? É. Luta tensa. Ui, ajoelhado. Entrou um tempo ali, mas o Argueta já chegou onde queria com nove segundos de luta mão com mão. Ui, o cruzado entrou limpo. Ó, chamou na guilhotina o Gian, hein? Chamou na guilhota o Gian. Ele é bom nesse movimento, ele é bom nessa finalização. Vai apertando, vai pegar. Atenção, atenção, pega do Bill! Gio Matsumoto! As luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa! Pelo Pedrinho, né? Treinaram muitos anos juntos. Olha a queda do Pedro. Eu tô pra baixo. 50 segundos. Olha o chute na cabeça depois do jab. É bom o golpe esquerdo do Vitor Hugo. O Vitor Hugo terminou. Oh! Rápido esse titiaguinho. Rápido. Muito em relação ao cansaço que o Pedrinho já começa a apresentar. Vamos para o terceiro. Oh! E o cruzado curto entrou. Foi a knockdown. Mas eu não sei se é das mais inteligentes. Oh! Pegou embaixo. O Láptico falou que não. E para o seu vencedor por decisão unânimo, Vitor Stryker Hugo! Ojoelhados. Opa! Olha a queda do Sandai aí. No low kick ela passou a mão e derrubou. Pode vacilar nesse joelho aí para não tomar uma chave de calcanhar. É enorme. Gira para o lado de lá. Faz bem a defesa. 10 segundos. 10 segundos. Boa! Boa queda. Coisa linda, hein? Distância enorme. Chuteado. Alto. Bonito. A Norma disse que não. Boa! A Marreta passou tirando tinta dos dois lados. Vai cá, né? Vai cá. Jogaram o mesmo golpe na mesma hora. Oh! Boa queda. A distância da média para a longa é melhor para ela, né, Kai? Opa! Boa queda da Norma, hein? Perfeitamente. Ficou de pé rapidinho, a Germaine. Vai tentar. Opa! Boa! Olha o estrangulamento aí, vai se posicionando de lado. A Germaine foi inteligente, a Germaine se defendeu na hora certa. Vamos tentar mais uma queda. 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 Tudo agora. Tudo agora. Boa! Boa, calma. Coisa linda, hein? Perfeito. Coisa linda, hein? Senhoras e senhores, depois de três rounds, vamos para as cartas de scorecards. Todos os três jogadores veem isso, 29-28. Para o vencedor, por decisão de unanimidade, Norma, o Immortal do Mó. Já é mais difícil. É, olha a boa sequência aí do Bresk, hein? Vindo pra cima o polonês. Aí o Walker entra de double leg e bota pra baixo, né? 301. Bravo. Muito bom. É o Maranhão no topo. É isso. Maravilhosa. Olha o double leg de Walker. Mais um cruzado limpo, hein? Esse pegou em cheio e sentiu o Walter. E parece que cansou também, né? Parece que cansou rápido, inclusive. Vamos ver. Um peso pesado, né? Acho que ele vai derrubar. É, derrubou. Botou pra baixo, né? Então, agora é a hora dele... Olha, Domingo engoliu as duas pernas. Ao direito, a canta. 20 segundos. A maré virou, amigo. Agora o Bresk tá golpeando o Walter. Saiu daí o brasileiro. Para o vencedor de unanimidade, Lucas de Bodresk! Com certeza. Vai tirando o ritmo. Oh! Passa! É que ele tá só andando pra trás. Se ele der dois, três passos pra trás e aí girar, ó. Girar aí, ó. Ele acaba tomando essa trombada e vai frustrar mais ainda o pique. Esqueci. Não foi de sacanagem. 10 segundos. Olha essa queda do Campbell no final, cara. No final do round. Bota uma ajoelhada no corpo. Toca, cruza, olha lá. Talvez ele precise ajustar isso um pouquinho, ó. Mas, ó, é perigoso, ó. É, ele vem pra cima, mete uns cascudos, ó. É. O bicho é doido, ó. Boa finta do Campbell. Olha, sentiu. A mão direita conectou, cara. Sentiu. A mão direita conectou, hein. Ele vem pra cima. Vem pra cima, Trevor Peak. Vai mandar um cascudo daqui a pouco, né? Mete um direto agora. Coisa linda, de novo. Linha de cintura, direto na cabeça, ajoelhada no corpo. Agarra agora o pique. Nessa categoria, o peso médio tá pegando fogo, né? Só crack. Opa! O direto entrou, o Campbell devolveu. O pique vem pra cima como se não houvesse amanhã, né? Para o seu vencedor, por decisão unânimo, o Charlie the Cannibal Campbell! Boa! 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 Que lindo! Lindo! Técnico demais! Uau! 1,92 de verga. Uia! Que rodado lindo! Agora um na barriga, amigo! Meu camarada sentiu o Guiagos com essa mão de encontro. Guiagos não consegue achar. Nossa! Uau! Implacável! Isso, rapaz. Ó, esse foi aquela hora, né? Que também entrou, sentiu também. Ó, o direto de encontro, aí. Esse de encontro. Ele rechaça muito os adversários, né? Olha lá. Eu achei que ele teria ficado aí. Olha essa patada. Tem! Meu amigo! Já caiu sem áudio e vídeo ali, ó. O cabo HDMI do. E ele saiu de trás da parede na hora, lá. Pujança física muito grande. Olha! Tempo de ação e reação, né? É. Defendido pelo Carrier. Tenta buscar um cruzado agora o Thier. Cruzado lindo do Thier. Devolveu no overhand. Ó! Ele agora, né? Eu já tinha visto lutas dele no Cage Warriors. É muito bom, cara. Ó o Mariscal aí, ó. Olha o upper aí, ó. Golpe significativo. 56% do Thierry que consegue uma ótima queda no momento ótimo do round pra ele. Crucial. Crucial. Lindo do tapa do Mariscal. Meteu um chute alto. Catou, derrubou, não cai, meu amigo. Capota mais num breque. Tome ele tapa. Vou perder algumas vidas, viu? Ó a blitz do Mariscal aí, ó. Olha. Ó a blitz do Mariscal. Nossa! Meu amigo! Que coisa linda! O que é isso? Uma esquiva emendando no Double Leg. Tá de brincadeira. É cinema. É, cara. No tempo perfeito, assim. O Thierry estava controlando bem. Olha agora! Que isso! Se encaixar ali um mata-leão, hein? De frente, pega. Vamos ver. For your winner by split decision, Champion Machine Go Mariscal! Foi a primeira grande academia de Las Vegas, né? A primeira grande... Ó, ó. Olha onde... Olha aí, ó. Olha onde já está o Brandon Allen. Olha só isso. Rodar pro lado de lá, ó. Olha lá. Olha que isso, hein? Penteou o cabelo e defendeu, amigo. Boa combinação, hein? Estalou lá e cá. E manter o ritmo. Olha a cotovelada, hein? O que o Henry Roof pediu pro Allen ali, o cotovelo. Tá rápido o Allen, né? Tá rápido o Allen, né? Ó. Cava no corpo de novo. A mão... Ó, balançou o Allen. Sentiu, hein? Sentiu. Não vai ficar, hein? Olha o Chris Curtis veio pra cima, hein? Dei na blitz. Eita, vai se pendeu. O intermoveu no cruzado. Que que é isso, meu amigo? Que terceiro round já chegou nas costas do Allen. Enfiou o dedo no olho do clintado. Três da oportunidade, né? Olha o double leg do Allen. Opa, agora pendulou, saiu. A cara é uma boa cotovelada do Allen, hein? Os caras saem no tempo. Isso é lindo de se ver nesse caminhão. Olha aí, de novo, atirou a queda do Allen. Pro Chris Curtis, lutador de short, preto e fita azul. Knockout. É, knockout. Que ajoelhada pegou, hein? Que guerra, né? Que guerra. Mudou o nível, entrou no single de novo. Rápido. Um minuto e meio, será que vai conseguir chegar? E aí, meu amigo, se chegar nas costas do... Opa! Para o seu vencedor pela decisão de split, Brendan O.N. Allen! A UFC 300 vai ser um desses eventos que a gente nunca vai esquecer. Com os lutadores que temos nesta carta, isso tem o potencial de ser a maior noite de lutas na história dos esportes de combate. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A melhor cartão de lutas que se reuniu. É o que a UFC 300 vai ser. A CIDADE NO BRASIL